Ah, deu certo. Aí, será que vai dar certo? Aí, vamos pintar. Olha, como que fica. E não é que meu pincel deu certo? O pincel feito de... O pincel de barbear. Olha, fique com cuidado. Calma. Ah, se não, passa não. Olha como que ficou, gente. A nossa obra de arte. A nossa obra de arte. Vocês gostaram, gente? Olha que lindo. Assim que você vai, né? Olha. Agora é só esperar secar, né? Se quer pôr a foto. Se não... Aí, coloca essa fita, né? Ó. No lugar daquele lá, que eu falei pra vocês, pode fazer essa fita aqui, ó. E agora, Natal, é minhas filhas que estão abrindo e fechando o portão, gente. As minhas filhotas. Pera lá, que tá dando errado aqui, minha gente. Deixa eu pôr aqui, pra vocês virem, ó. Olha só. Né? Agora, como é Natal, né? Esse vermelho aqui, ó. Deu um... Um charme. Gente. Gostaram? Gostaram do meu trabalho? Gostaram, minha gente? Agora é só esperar secar, né? Então, gente. Fico com Deus, tá? Olha que lindo. Gostou, minha amiga? Dicas de Mag. Dos meus trabalhos. Olha. Um abraço pra vocês, tá? E até o próximo vídeo. Olha. Tá vendo? Tá vendo? Como que ficou? Tá. Tchau. Tchau. Tudo de bom pra vocês.